Homenagem a Jornal da Média A Média, a Jornal da Média A Média Ovo com você os braços de joelho Viola minha vida, a Média A Média Na alegria, na tristeza Vivo a maçanha Viva a vida lá de mim Eu ganho a vida com ela Viva a vida lá de mim 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 Doce horas tem dia Doce horas tem a noite E essa noite é de adivinho E a brilhada de mim Canto Deus, Deus e filha 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 Canto Deus, Deus e filha